Para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético em um só aplicativo, baixe agora mesmo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você pode estar baixando gratuitamente no primeiro link da descrição. Salve, salve, nação atleticana! Está começando mais um vídeo aqui para o canal GaloTube. No vídeo de hoje vou te atualizar sobre Natan, sobre Tchará, sobre o técnico que vai treinar no Atlético em 2020 e também te passar as instruções para concorrer a essa linda camisa. Assista o vídeo até o final, deixa um like para fortalecer o nosso trabalho, caso não seja inscrito. Se inscreva agora mesmo, que depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o mercado da bola do Galo. Uma vez até morrer A primeira informação do vídeo de hoje é sobre o meio, Natan. O Atlético quer contratar o jogador em definitivo. Pelo Atlético foram 45 jogos e 5 gols. Veio a ter grande destaque mesmo nessa temporada, até porque teve a aposentadoria do Adilson, teve as lesões do Jair Gustavo Blanco no departamento médico e ele teve que ser improvisado como segundo volante, jogou até em primeiro volante e foi como volante que ele se encontrou no Atlético, teve bons números, como em roubadas de bola, como em desarmes e também chegando bem à frente com qualidade, já que é um camisa 10 de origem. Então o Atlético vai tentar juntamente com o Chelsea adquirir o jogador em definitivo, como só tem mais 6 meses de contrato com o Chelsea e já pode assinar um pré-contrato com o próprio Atlético, o valor não seria tão alto e eu queria a sua opinião. Natan, em definitivo, seria uma boa para o Galo? Dando de assunto, vamos falar aí do colombiano Thiará, atacante de 28 anos do Galo, que estava próximo de um acerto com o Inter. Mas houve uma reviravolta, o jornalista Alexandre Ernest apurou que existe uma oferta de um time lá da MLS, da Major Soc League dos Estados Unidos, querendo tirar o Thiará do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. É claro, o Atlético vai priorizar uma venda. Curiosamente, o time é o Portland Timbers. O Leo Gomidi apurou aí que é o mesmo time que joga o seu irmão, Diego Thiará. Ou seja, o provável destino do nosso colombiano não é mais o futebol brasileiro, deve ser mesmo o clube lá dos Estados Unidos. Eu acho muito boa essa venda do Thiará, caso aconteça. Mesmo não sabendo os valores, como o Atlético praticamente encerrou as negociações com o Inter, deve ser um valor muito bom para o clube. O Galo pagou cerca de 23 milhões de reais na época junto ao Júnior Barranquilla. Valor aí que o BMG ajudou o Atlético a pagar, principalmente a entrada, que foi 3 milhões de dólares. O Atlético ainda deve o Júnior Barranquilla mais três parcelas de 1 milhão de dólares cada. E até para dar um respiro financeiro, até para o Atlético conseguir fazer as contratações que o Sete Câmara prometeu, pelo menos duas ou três contratações de peso, ou mais duas ou três contratações pontuais, seria importante dar um alívio no caixa do Galo, que acabou de aprovar um orçamento aí de 100 milhões de vendas em 2020, prevendo gastar 20 milhões em contratações. O que você acha do Thiará indo para o futebol norte-americano? Seria uma boa para o Galo? Você daria uma chance para ele em 2020 com um novo treinador que está por vir e ninguém sabe quem é? Deixa aqui nos comentários que é muito importante que agora vamos falar de treinador. O Atlético tentou a última cartada pelo Jorge Sampaoli, conseguiu até abaixar a pedida dele, conforme apurou o Fala Galo, seria mais ou menos 1 milhão e 300 mil reais todo mês. Porém, o argentino pediu cinco contratações de peso para o Atlético. O Atlético não tem dinheiro, vive aí em uma austeridade, então esse acerto ficou difícil, porque de peso mesmo o Atlético deve contratar aí dois jogadores, nosso presidente aí visando essas contratações para reforçar o elenco. E o Sampaoli, você sabe, iria chegar quer um time vencedor, quer um time jogando para cima, quer cinco contratações aí de peso para mudar o patamar do elenco do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Com esse acerto distante, o Galo volta a olhar aí para o Miguel Ángel Ramírez, para o Cuca, como possíveis treinadores para a próxima temporada. Eu gostaria que você deixasse aqui embaixo a sua opinião sobre quem você contrataria para o Atlético entre esses nomes que eu trouxe para você, que está na mira do Galo. Miguel Ángel Ramírez faria uma loucura por Sampaoli ou traria de volta o ídolo Cuca, campeão da Libertadores em 2013? Agora as informações do sorteio dessa linda camisa. Afinal, está triste? Fica triste, não! O Cruzeiro vai jogar a Série B! O Cruzeiro vai jogar a Série B! É muito simples, deixe um like, se inscreva no canal e comente nesse vídeo. O seu comentário aqui, caso você esteja inscrito e tiver curtido o vídeo, vai valer o sorteio que eu vou fazer na quarta-feira em uma live exclusiva aqui no canal, beleza? Uma boa sorte para você, eu volto a qualquer momento com mais notícias do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho